E aí pessoal, tudo bom? Edu Pouper aqui no canal 3Dus pra mais um vídeo de regras. Tá chegando agora, muito bem-vindo. Se já conhecem o canal, muito obrigado por estar nos acompanhando. Não deixem de deixar o likezinho e se inscrever no canal porque é bem importante pra nós aqui. E hoje eu vou falar desse joguinho aqui, o Spider Web, ou não, Marvel, o Spider Web, que saiu no Brasil pela Bucaneiros, do Gustavo Barreto. É um jogo nacional, né? A Bucaneiros comprou a licença aí pra produzir os jogos, produziu três jogos, Comic Hunter já tem regras aqui, o Battlegrounds vai ter ainda regras aqui no canal. Spider Web, a gente tem um gameplay que a gente fez uma live, eu, o Reis, a Vanessa e o Viriato da Locações de Opiniões. Então se quiser dar uma olhada aí no gameplay depois, tá aí o cardzinho em cima. Ele é um jogo onde a gente vai jogar de 2, 4 ou 6. Não é um jogo de 2 a 6. Tu tem que jogar em 2, 4 ou 6, porque a gente vai jogar em equipes. E nós vamos estar ali disputando as cartas dos vilões, dos heróis. No final do jogo, que é a equipe que tiver mais cartas, é a vencedora. Como é que funciona isso? Tem a área de Nova York, começando pelo meu jogador, a gente baixa uma carta. E aí são 16 cartas, cada um tem sempre o mesmo deck. Nós temos os decks iguais, cada um com 16 cartas, e em cada rodada a gente vai baixar uma carta, e o jogo vai ter 16 rodadas. A não ser na regra de 2 jogadores, que eu vou mostrar, que aí o jogo dura 8 rodadas, porque cada um vai baixar 2 cartas por rodada. E aí a gente vai comparar o poder de iniciativa. Aquele que tiver a menor iniciativa vence o combate. Se ele tiver uma condição de vitória, ele tem que satisfazer aquela condição de vitória, senão a gente passa pelo outro. E aí tu pode ter várias cartas, tu manda eles para as docas, tu captura outros personagens também. Então as cartas têm efeitos especiais que tu vai preparando ali, né? Normalmente quando tá em equipe, tu vai preparando pro último abaixar a carta, dependendo da comunicação, porque tu não pode falar o que tem na tua mão, senão o outro time vai aí vencer. Vencer. Lembra muito quem jogava truco? Lembra um pouco essa pegadinha do truco, tu ir preparando pro último ali poder vencer a rodada. Jogo super divertido, rápido. Achei que assim, ó, a Bucaneiros mandou muito bem na escolha dos jogos que eles fizeram pra botar a marca da Marvel. Então recomendo. Então vamos pras regras aí, vou explicar todas as regras, vou explicar as cartas, vou explicar a regra pra dois jogadores. E depois que vieram as regras, quer dar uma olhadinha como é que funciona o gameplay, dá uma olhada aí. Então vamos lá pra regra do Spiderweb. Valeu, galera! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé é quem entrega seu presente em qualquer lugar. Esse vídeo foi editado por Hazia Vídeos. Confira os contatos na descrição. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui pra regra do Spiderweb, jogo nacional, né? Lançado pela Bucaneiros aqui do Gustavo Barreto. Jogo para dois, quatro ou seis jogadores. Jogo bem divertido aí. Praticamente um part game, né? Dá pra dizer que é um part game, mas bem legal de jogar mesmo. Lembra um pouquinho aqui quem é a galera que jogava truco, tem uma pegadinha do truco no jogo. Então, eu vou explicar aqui o setup pra quatro pessoas, seis pessoas é a mesma coisa, só entra mais um participante por equipe, esse jogador em equipes. E depois eu explico a variação para dois jogadores. Então, nós vamos formar equipes, no caso aqui duplas ou trios pra seis jogadores, e essas equipes têm que estar alternadas. Então, por exemplo, essa aqui é a equipe A, esse aqui é o jogador 1 da equipe A, jogador 1 da equipe B, jogador 2 da equipe A, jogador 2 da equipe B, né? Então, sempre vai ser alternado, cada equipe joga uma vez de forma alternada. Então, nós botamos a carta de docas aqui no meio, então essa parte central aqui é as docas, e a parte mais por fora a gente chama de Nova York, que é onde os jogadores vão estar baixando as cartas, e em algum momento elas podem ir para as docas, que eu vou explicar mais pra frente. Interessante também entregar um resuminho das habilidades de cada personagem, pra cada jogador. Se escolhe o primeiro jogador, o manual indica aquele que viu um filme ou uma história em quadrinho do Spider-Man pela última vez, e entrega a carta de primeiro jogador. Então, o primeiro jogador vai ser esse aqui no nosso exemplo. E cada jogador vai receber um baralho, tá? O baralho é numerado, tem cartas de 1 a 16, onde tem dois heróis, que é o Homem-Oreém e a Gata Negra, e o resto são tudo vilões. Pra organizar, tá? Uma dica que eu descobri depois, atrás do baralho aqui, ó, tem um numerozinho, então fica fácil depois, porque vai embaralhar tudo, tu reconhecer onde é que é. Cada um dos baralhos, né? A gente separa mais fácil. Se eu aprendi, não tinha me dado conta disso antes. Qual é a ideia do jogo? Começando pelo primeiro jogador, a gente vai baixando cartas em Nova York, e depois a gente resolve o quê? Resolve o combate pra ver quem foi o vencedor disso. Então, começando pelo primeiro jogador, o primeiro jogador vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai baixar uma carta. Mas antes, vamos conhecer essas cartas, vamos dar uma olhada aqui, ó, na anatomia dessas cartas. Então, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu deixar um pouquinho mais próximo pra vocês, nós temos aqui o Homem-Aranha, Então, aqui em cima nós temos o nome, né? Homem-Aranha. Esse número do lado aqui é o poder iniciativa, que vai ser super importante na hora de resolver o combate. Aqui tem o símbolo, se ele é um herói, ou se ele é um vilão, e ainda se é um vilão do CC sinistro, nesse caso aqui, o Electro. E aqui embaixo nós podemos ter duas coisas. A faixa azul é um efeito imediato, é um efeito quanto baixa ela, que pode ser imediato. Repara que nem todas tem. Ou pode ser uma ação passiva, que é quando é esse escudinho aqui no caso do Rino. E nessa parte amarela aqui nós temos o quê? A condição ou o bônus de vitória, né? Então, repara, quando tem esse troféu é a condição, e aqui quando tem o quê? É um bônus pela vitória. Então, essa é a anatomia das cartas, bem simples, tá? Bem tranquilo. Então, os jogadores vão receber isso, vão embaralhar. Cada um embaralha o teu, os soldos são idênticos, e tu vai sacar três cartas pra ser a tua mão inicial. E, obviamente, né, tu vai poder olhar essas cartas, dar uma analisada nelas, e se preparar pra jogar. Todo mundo faz isso, então esse aqui vai sacar três cartas, três cartas, três cartas, e estamos prontos. E aí, na sua vez, o jogador vai fazer o seguinte, ele vai escolher uma carta pra baixar. Ele vai pegar, né, vai pegar uma das suas três cartas aqui, vai baixar uma delas, e imediatamente vai comprar uma nova carta pra sua mão, sempre que vai ficar com três cartas, tá? Na rodada, a gente sempre fica com três cartas. Lembrando, baixou a carta, vê se ela tem algum efeito imediato pra se fazer, né, se aplica a ele ou não, dependendo, mas normalmente se aplica. Aí o outro jogador vai fazer a mesma coisa, ele vai baixar uma carta, o outro jogador vai baixar uma carta, e esse jogador também vai baixar uma carta da sua mão aqui, tá? Então, quando tiver uma... Lembrando, tem uma ação imediata, realiza ela, tá? Se assim for. Aqui eu baixei as cartas apenas pra mostrar. Depois que todo mundo baixou, a gente vai ver, vai resolver o combate. Como é que se resolve o combate? A gente vai comparar os poderes de iniciativa. Aquela carta que tiver o menor poder de iniciativa, ela vence o combate, mas tem que ver se ela tem uma condição de vitória. Por exemplo, essa aqui tem, ó. Se o Homem-Aranha não estiver em Nova York. Bom, nesse caso, o Homem-Aranha não está em Nova York, então o que que acontece? Bom, ele venceu, e o que que vai acontecer? Esse time vai recolher essas cartas, e vai fazer o seguinte, vai botar aqui um montezinho pra marcar suas cartas que já foram conquistadas. É bom deixar bem separado aqui pra não confundir. Isso é os pontos no final do jogo. Quem tiver mais cartas no final do jogo, vence, tá? Muito bem, mas vamos dizer que aconteceu o seguinte, empatou. vamos primeiro o caso seguinte, ó. O jogador que baixou a carta, ele não satisfez a condição de vitória. Pegando esse outro exemplo, nós temos o seguinte, a menor iniciativa é desse jogador aqui. Então ele vai olhar, ó. Se não houver, pelo menos, um herói em Nova York. O problema é que há um herói em Nova York, que é a Gata Negra. Então ele não satisfez a condição de vitória. A gente vai fazer o quê? A gente vai pro próximo. O próximo iniciativa é o Dr. Optus, que é o 5. Se houver 3 ou mais integrantes, você é assinito em Nova York. Tem que ter 3 ou mais. Repara que só tem 2. Então ele também não ganhou. Então a gente vai indo até alguém, ó. Aí chega no 8. Repara que esse aqui não tem condição de vitória. Então pronto, ele venceu ali. Ele é a menor iniciativa possível de vencer. Então nesse caso ele venceria. Então basicamente tu vai fazer isso. Tu vai comparar, vai ver se faz a condição de vitória, se é que existe, se não tem, ele ganha imediatamente e recolhe as cartas. Tá, e se patar, Eduardo? Por exemplo, eu tivesse um outro jogador que também tivesse um 8. Bom, aí a gente resolve sempre aquele mais próximo do primeiro jogador. Se empatou o 8 e aqui também tinha um 8, esse aqui é o primeiro jogador. Então ele joga primeiro. Sempre assim, sempre que a gente tiver mais próximo do primeiro jogador, vai ser o jogador que vence. Até no manual tem um diagrama, né? Vence não, desculpa. É o primeiro a resolver a carta, né? Então é sempre isso. Compara, vamos de novo, comparar a iniciativa. Pega o menor. Empatou, então é o mais próximo do primeiro jogador. Tem condição de vitória? Não, então ele venceu. Tem condição de vitória? Olha, ele satisfez? Sim, então ele venceu. Se ele não satisfez, você vai para o próximo personagem de acordo com a iniciativa. E pronto. E aí vai recolhendo as cartas. E as cartas vão se acumulando aqui para cada time, né? Vão fazendo um bolo por time. O que acontece? O outro jogador vai sacar mais uma carta, dou um, um, três. Passa-se o primeiro jogador e começa uma nova rodada. O jogo se dá em 16 rodadas. Quando acabar teu baralho, tu simplesmente não vai sacar mais cartas. Tu vai continuar jogando com as cartas aí na mão até tu usar todas as cartas. Acabou o jogo, se recolhem as cartas e contam os vencedores. Se num combate aconteceu um caso de ninguém satisfazer a vitória, vamos dizer que aconteceu ali um caso raro de ninguém conseguiu, todo mundo tinha condição de vitória e a condição de vitória não foi satisfeita, essas cartas, elas vêm para as docas. Então elas vão ficar nas docas aqui. Certo? Eu peguei as cartas erradas, mas tudo bem. E aí tem personagens que podem recolher essas cartas ou alguma coisa desse tipo. Então isso que pode acontecer se der algum empate aí no combate. E aí acabou de contar os personagens. Como eu falei, se tiver empate, vence o time que tiver mais cartas do C6to Sinistro. Emprendi a língua aí. Então tá aí, pessoal. O jogo é assim, muito simples, muito fácil de jogar. E agora eu vou mostrar o que acontece quando a gente joga em dois jogadores. O que muda? Em dois jogadores, pessoal, a coisa é muito parecida. Só vai mudar algumas coisinhas que é o seguinte, o jogo vai durar menos rodadas e os jogadores vão começar com cinco cartas na mão ao invés de três. Então vai ter cinco cartas, esse aqui vai ter cinco cartas. Começando pelo meu jogador, vai acontecer o seguinte, esse jogador vai baixar uma carta, esse aqui vai baixar outra, esse aqui vai baixar uma e esse aqui vai baixar outra. Então cada jogador vai baixar duas cartas e tu só vai repor tua mão depois que terminar o combate. Então tu não repõe a mão enquanto não terminar o combate. Então tu vai terminar com três, depois que terminou o combate tu compra mais duas. Se resolve o combate da mesma maneira que eu ensinei ali para quatro ou seis jogadores e se o vencedor vai recolher as cartas, tá? Bem simples, não muda muita coisa como vocês podem ver. A diferença é que vão ser apenas oito rodadas, né? Porque tu gasta duas cartas por vez. E vai vencer o jogo aquele que tiver mais cartas no fim e o critério de empate também é o sexteto sinistro quem tiver mais cartas. Então regra para os dois jogadores. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar uma passada rápida aí em cada personagem para vocês irem conhecendo as habilidades deles e condições de vitória para entender um pouquinho mais como é que é o funcionamento do jogo para quem está vendo as regras e não jogou ainda. Vamos lá ver os personagens. Então, pessoal, vamos olhar aqui os personagens para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Começando aqui, então, o Homem-Aranha quando tu baixa ele tu captura as docas então todas as cartas que estiverem nas docas tu vai capturar e também os vilões em Nova York. Só que para vencer não pode ter nenhum vilão em Nova York. Ele é super mega power, né? É o Homem-Aranha o jogo é dele então ele faz isso. Então ele é muito bom se tu baixar ele por último basicamente tu quase vence a não ser que esteja uma gata negra ali no jogo, né? Esse aqui tem apenas condição de vitória Iniciativa 2 se não houver nenhum herói em Nova York ou seja, pode ter apenas vilões em Nova York lembrando se está na doca não é considerado se está em Nova York Se o Homem-Aranha não estiver em Nova York então essa é a condição de vitória Já o Chacal ele é imune na habilidade do Homem-Aranha então o Homem-Aranha não captura ele, né? E se houver pelo menos um herói em Nova York ele vence, tá? Então tem que ter um herói em Nova York O Dr. Octopus ele fala Se houver três ou mais integrantes do Cestesso Sinistro em Nova York Eu dei ele como exemplo ali, né? Durante o jogo para ele vencer Esse não tem condição de vitória mas tem uma ação imediata Diga o nome de uma carta qualquer O nomeado seguirá imediatamente para as docas se for baixado pelo próximo jogador Ou seja, é uma maneira de tu bloquear tu não quer que aquele jogador baixe uma carta se ele baixar ela vai para as docas, né? Escolha uma carta em Nova York inclusive essa carta e mande para as docas um efeito imediato então tu baixou ela tu pode escolher uma carta para mandar para as docas Lembrando se está nas docas não participa do combate O mistério é legal que é o seguinte Escolha quantos hologramas desejar em Nova York e mande-os para as docas O que é hologramas? São cartas repetidas porque tu pode ter o mesmo vilão o mesmo herói se tiver dois deles tu pode mandar os dois para as docas inclusive pode ser o próprio mistério se tiver um mistério e tu baixar ele tu pode pegar e mandar quantos deles tu quiser não precisa ser os dois é quantos tu quiser daqui a pouco tem mais tem até três você pode escolher você pode escolher uma carta de sua equipe em Nova York incluindo esta carta e mandar para a docas então esse aqui o doente macabro ele manda uma carta da tua equipe para as docas esse é para dar bloco no adversário alguma coisa assim o rino ele é imune a habilidade dos vilões então se tu baixar um vilão que afetaria ele não afeta ele é imune é uma habilidade de defesa não tem condição de vitória esse aqui também não tem condição de vitória ele tem uma ação imediata que é o seguinte o homem areia você pode escolher as cartas com que vai repor a mão ou a carta dependendo normalmente é uma carta reembaralhe seu monte de coco em seguida tu vai escolher uma carta teu monte vai botar na tua mão o resto tu em baralho o Electro ele tem um bônus de vitória se Electro vencer capture também as docas então se tiver cartas na doca tu também pega sempre que fala em docas vai tudo direto pro teu baralho capturou vai direto pro baralho a gata negra é o seguinte sobrepõe esta carta a outra qualquer em Nova York então tu vai botar ela em cima de outra exceto a gata negra a carta sobreposta perderá a habilidade e terá a iniciativa 17 até a sua gata negra sair de Nova York ou seja ela vira a última iniciativa e perde qualquer habilidade que esteja lá então ela meio que bloqueia alguma coisa o Abutre ele faz uma coisa meio parecida ele sobrepõe essa carta a um vilão qualquer a próxima habilidade que afetar esse vilão afetará apenas o Abutre então é meio que é uma defesa pra algum vilão o Lagarto ele é imune à habilidade dos heróis então os heróis não atavam não conseguem fazer nada com ele e por último o Camaleão copia a habilidade de uma carta qualquer em Nova York ou nas docas então tu vai baixar e vai copiar a habilidade de uma carta que esteja em Nova York ou nas docas certo pessoal? então tá aí esses aí são os heróis esse é eu e o Spiderweb espero que tenham gostado é um baita de um jogo super divertido recomendo muito valeu aquele abraço até mais e aí e aí e aí e aí Obrigado.